Olá, você sabia que a imagem da sua televisão vai ficar melhor com o fim do sinal analógico? Já migrou para a televisão digital? Sabe como fazer isso? Esse é o nosso assunto hoje, fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora! Aqui com a gente o William Zambelli, gestor do projeto de implantação da TV digital no Brasil. Muito obrigada William pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado você pelo convite de poder estar aqui hoje falando sobre televisão digital para vocês. Bem antes da nossa conversa, a gente vai assistir a um vídeo da TV Brasil que explica o que é migração digital. Em seguida vamos conferir uma reportagem da TV NBR sobre esse assunto. Você sabe o que é migração digital? Em breve, todos os canais de TV na sua região vão desligar a transmissão do sinal analógico e completar a transição para o digital. Você vai ser informado do desligamento com avisos como estes. A TV Brasil poderá ser vista no sinal digital no canal que está aparecendo na sua tela agora. Mais informações podem ser vistas no site www.vocenatvdigital.com.br E na nossa página é bc.com.br barra migração digital. Com o sinal digital, a TV Brasil continuará a levar informação, esporte, arte, conhecimento e a programação infantil com a qualidade que você já conhece. Tudo isso com muito mais recursos. Migração digital. Acompanhe na TV Brasil. Agora é pra valer. A TV analógica virou passado para os moradores do Distrito Federal e de nove municípios do entorno de Brasília. A diferença entre uma imagem e a outra, se você vê um televisor ligado ao lado do outro, é simplesmente espetacular. É muito grande a diferença. Inclusive, a TV aberta e gratuita, ela tem uma qualidade de imagem muito melhor em alta definição do que a própria TV paga. O fim do sinal analógico que usava a faixa de 700 MHz para ser transmitido, abre espaço para ampliação da oferta do serviço de 4G para telefones celulares. Com essa liberação da faixa de 700, vai melhorar sensivelmente, a partir dos próximos meses, a qualidade dos serviços de telecomunicações. Todos vão perceber no seu celular, nos seus equipamentos, uma melhora sensível em todos os cantos do Distrito Federal e do seu entorno. Famílias de baixa renda cadastradas em programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, tem direito a receber o kit com conversor e antena digital. O equipamento permite o acesso ao sinal digital, mesmo em televisores mais antigos. Renato deixou para buscar o kit no dia do desligamento. Sem antena fica feio, né? E com a antena já fica toda limpa. Os pessoal que eu conheço, via televisão, tudo é limpinho. Pode ter antena, televisão velha ou nova, tudo pega zero. Então, e o Brasil está preparado para essa mudança do analógico para o digital? Bom, para responder essa pergunta, eu acho que é interessante a gente retomar um pouco sobre o desligamento do sinal analógico aqui no Brasil. No dia 1º de março de 2016, a gente teve a primeira cidade do Brasil a ter o sinal 100% digital, a cidade de Rio Verde. A gente contou com uma participação de 200 mil pessoas lá, que eram habitantes da cidade. E, posteriormente, a gente fez o desligamento no dia 17 de novembro de 2016, em Brasília. Claro que em Brasília a gente teve um desafio muito maior, porque a gente estava tratando de 4 milhões de pessoas. Então, é muito maior o nosso desafio. A gente tem que fazer o plano de comunicação para essas pessoas, tem que entregar os conversores, as pessoas que estão cadastradas nos programas sociais. É um desafio bem maior e eu acho que é interessante falar sobre isso, antes de falar um pouco sobre o que vai acontecer, se a gente está preparado ou não para o desligamento no Brasil. No Brasil, a gente sabe que tem uma extensão muito grande, então por isso que a gente decidiu fazer de forma escalonada, porque a gente tem que fazer as ações de forma mais voltadas para a cidade, conforme o cronograma. Então, a gente colocou, por exemplo, o Rio Verde, então a gente colocou todos os nossos esforços em Rio Verde, tanto questão de comunicação, questão de remanejar alguns canais ali de televisão. E agora a gente tem que passar para a cidade de São Paulo, que vai ser em março de 2017, que a gente vai desligar o sinal previsto para desligar o sinal analógico. E eu entendo que nós estamos, sim, preparados para desligar o sinal do Brasil, seguindo o cronograma. A gente não pode falar do Brasil agora, porque a gente tem que seguir o passo a passo. A gente está aprendendo cada vez mais, eu acho que em São Paulo o aprendizado vai ser muito maior, que a gente vai tratar de 20, 30 milhões de pessoas nesse nosso agrupamento, de cidades que serão desligadas em março de 2017. Então, mas eu acredito que com todos os esforços e aprendizados que foram tomados pelo desligamento de Rio Verde e Brasília, nós conseguiríamos desligar o Brasil todo. Estamos preparados e entendo também que vamos passar essa informação para todos os outros países que estão passando por esse mesmo processo. Quais foram os critérios para a elaboração desse cronograma de desligamento do sinal analógico? Para responder essa pergunta, eu acho que é interessante também eu falar que no Ministério a gente, na verdade no Brasil, é o primeiro país que está fazendo dois importantes processos ao mesmo tempo. No Brasil a gente está fazendo tanto desligamento do sinal analógico, mas também a gente está passando pela licitação da faixa de 700 megahertz, que é hoje uma faixa que é utilizada pela televisão e que será vendida, foi vendida para a telefonia móvel de celular 4G. Foram quatro as vencedoras dessa licitação, que foram a Vivo, a Algar, a Claro e a Tim. Elas venceram essa licitação, vão ter o direito de emplacar essa implementação do 4G nessa faixa de frequência. E então, no edital de licitação foi colocado que até dia 31 de dezembro de 2018, nós temos que entregar essa faixa para a telefonia móvel, para essas quatro operadoras. Então, nesse momento a gente definiu o cronograma em cima dessa premissa também, porque a gente tem que entregar essa faixa até essa data que eu te informei. Então a gente decidiu dividir as cidades que a gente vai desligar, de forma a colocar somente, até 31 de dezembro de 2018, somente as cidades que a gente necessariamente tem que desligar o sinal analógico para liberar a faixa de 700 para a telefonia móvel. Porque a telefonia móvel hoje tem que entrar na faixa de 700, só que tem alguns canais de televisão que estão ocupando essa faixa. Se a gente conseguir retirar esses canais e colocar na faixa nova, que a faixa vendida licitada foi a faixa de 700, que ela equipara aos canais 52 a 69 de televisão. Então esses canais que terão que sair dessa faixa para entrar na faixa nova, eles vão ter que ser remanejados. Quando eles forem remanejados, se a gente tiver lugar para alocá-los na faixa nova, tudo bem, a gente consegue, não precisa desligar o sinal analógico na localidade. Mas se necessariamente a gente precisar tirar alguns canais para colocar uma vaga, para colocar os canais que estão nessa faixa lá, a gente precisa desligar o sinal analógico de televisão. Então essa foi uma premissa de como a gente decidiu firmar o cronograma. Claro que a gente também colocou primeiramente as cidades de maiores centros urbanos, capitais do Brasil. Então essas foram as nossas premissas para escolher quais cidades estariam no cronograma, como definir o cronograma de desligamento do sinal analógico. Bom, o processo todo concluído só em 2023, né? Exatamente. Como você bem disse, a gente vai desligar o sinal analógico nas cidades que necessitam serem desligadas para a entrada do LTE, do telefone de banda larga, né, móvel. E a gente vai precisar colocar as demais cidades que não necessariamente precisam desligar, vão ser desligadas entre 2018 e 2023. Então até 2018 a gente espera, está no cronograma que a gente vai desligar cerca de 1.400 cidades. E o restante será desligada nesses outros de 2018 a 2023. Bom, além do impacto na telefonia celular, o que muda para as rádios com esse fim do sinal analógico e a entrada aí do sinal digital? Bom, no Ministério a gente trabalha com alguns assuntos, mais especificamente na minha Secretaria de Rádio Difusão, que é a secretaria que está trabalhando com essa questão de rádio, televisão, né? A gente tem alguns assuntos importantes, que um deles é o desligamento da televisão analógica e o outro também é a migração da rádio AM para a FM. Então a gente está colocando esse importante assunto relacionado com a televisão analógica. Porque quando a gente faz essa migração da rádio AM para a FM, a gente, em alguns lugares, em algumas localidades, o sinal já é bem congestionado, a frequência é bem congestionada. Então não teria espaço para AM e para a FM, pois não teria mais espaço da frequência para utilizar. Então o que a gente decidiu fazer é, nesse desligamento, a gente utilizar dois canais da televisão, que é o canal 5 e 6, que hoje é utilizado na televisão analógica. Eles não serão mais utilizados na televisão digital. Então a gente vai colocar esses dois canais de televisão a dispor da frequência de FM, que é a faixa estendida, que a gente chama, para essa migração do sinal de AM para FM. Então realmente as rádios serão impactadas também com esse desligamento. Vai abrir um espaço maior para que as rádios FM possam operar. Você acredita que toda essa mudança vai trazer um incremento para a nossa indústria, de televisores, enfim, de smartphones? Pode acontecer isso? Com certeza, com essa segunda transição, nessa inovação tecnológica, todos vão querer comprar um televisor novo, com essa qualidade melhor de som e imagem, de interatividade, todos esses benefícios que a televisão digital vai trazer para a gente. Mas é importante lembrar também que o Ministério, a gente colocou como premissa, premissa, lá em 2012, a gente fez o PPB das televisores, que é o produto básico para a gente fabricar os televisores, que eles, os fabricantes, para que tenham a certa isenção de impostos na fabricação de equipamentos de televisão, eles tenham embutido o conversor digital. Então, muitas televisores, desde 2012, já vêm com essa televisão digital, com essa possibilidade da televisão digital embutida nos televisores. Mas é claro que com essa inovação tecnológica, com essa melhoria de sinal, tanto na televisão, quanto também na velocidade da questão da telefonia de móvel, de rede, que vai ter uma melhoria muito grande, esse boom da fabricação de novos smartphones e compras e procura também pela população de novos aparelhos, com certeza serão esperadas no Brasil. Tá certo, então daqui a pouco a gente continua. Vamos agora a um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com a NBR Entrevista, que hoje conversa com o William Zambelli, gestor do projeto de implantação da TV digital no Brasil. E os beneficiários do Bolsa Família estão recebendo conversores de graça. É o que vamos ver nesta outra reportagem da TV NBR. A dona Nilza já sabe direitinho por que a sua TV vai ficar melhor depois que instalar a antena digital. A minha televisão vai ficar ótima. Adoro novela. Todas as coisas que eu passo na televisão, no meu quarto, eu estou lá. É isso mesmo, dona Nilza. As imagens são de alta definição, sem chuviscos e os sons sem chiados. E o melhor, é de graça. Se a sua televisão é antiga, daquelas de tubo, você vai precisar de um conversor como esse e uma antena. Agora, se a sua televisão é nova, fabricada depois de 2010, se você tem TV a cabo ou antena parabólica, não precisa se preocupar. Você já está pronto para receber o sinal digital. Você vai precisar de um conversor para cada TV, se ela não for digital, e um divisor. O divisor, ele vai dividir para os conversores, entrando uma antena, dividindo para quatro TVs, se for o caso, ou mais o divisor, e uma antena somente para toda a residência. As pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal têm direito a um kit digital de graça, que vem com uma antena e um conversor. Mesmo depois do início do processo de desligamento da TV analógica, as pessoas podem retirar os seus kits. Famílias beneficiárias de programas sociais do Governo Federal, como Tarifa Social de Energia Elétrica, Pronatec, Carteira do Idoso, enfim, são vários programas que integram o Cadastro Único, e se a família em algum momento já se cadastrou, então basta ligar no 147 ou acessar o site sejadigital.com.br com o número do NIS ou o CPF em mãos. Bem, William, como a gente viu na reportagem, não são só os beneficiários do Bolsa Família que estão recebendo esse conversor de graça. Tem que fazer parte do Cadastro Único, ou seja, de programas do Governo Federal, programas sociais do Governo Federal. Exatamente. Uma das políticas públicas para que a população não fique sem ver o sinal de televisão é que a gente colocou algumas premissas para fazer o desligamento da televisão analógica. Eu acho que é importante eu frisar isso, que a gente não vai desligar o sinal analógico se a gente não alcançar os 93% que todo mundo conhece, mas 93% das pessoas que hoje assistem televisão analógica têm que estar aptas a assistir televisão digital, se não na localidade, se não o governo não vai desligar o sinal analógico de televisão. Para que a gente alavanque esse número, também para que a população não fique sem ver televisão, a gente colocou, o governo colocou como premissa, a distribuição de conversores para as pessoas de baixa renda. Inicialmente foi somente para as pessoas cadastradas no Moço Família, mas como a gente está num processo de aprendizado, ainda a gente está no piloto que a gente saiu de Rio Verde, de Brasília e agora vamos para São Paulo, então a gente está aprendendo muito com isso e mudamos o critério e colocamos não somente para as famílias cadastradas no Programa Social Boas Família, mas a todos que estão no sistema de registro do Cadastro Único. Então, toda a população que estiver cadastrada no Cadastro Único, que é um sistema de abertura para acesso a todos os programas sociais do governo, então eles terão direito a um kit contendo um conversor e uma antena. Esse kit, para Brasília, a gente esperava distribuir cerca de 374 mil kits e a gente até novembro, dezembro, foi entregue 320 mil kits. Então, a gente ainda teria que entregar mais alguns milhares de kits e a gente guardou depois do desligamento de Brasília e de Rio Verde, a gente ficou mais um tempo, cerca de 45 dias, ainda distribuindo esses kits para a população que não teve como buscar antes, por algum motivo, o kit anteriormente. Então, após o desligamento também, essas pessoas cadastradas nesses programas sociais, no Cadastro Único, elas podem ainda buscar o kit ligando no telefone 147, que é gratuito, ou entrando no site www.vocenatvdigital.com.br, que lá ela pode fazer o cadastro, colocar o NIS ou o CPF e verificar se tem direito. E se não tiver direito, se não tiver cadastrado, também pode preencher um formulário e também pode ser beneficiado e se tornar elegível para receber um kit. Qual o preço médio desse kit, desse conversor e dessa antena? Bom, o preço médio no mercado está variando entre R$ 80 e R$ 100 um conversor e uma antena, mais ou menos uns R$ 50, você consegue comprar uma antena para quem não estiver nos programas sociais do governo e quiser comprar nas lojas, é mais ou menos essa média de preço que a gente encontra. Bom, vamos falar então do padrão da TV digital escolhido por Brasil. Foi um nipo brasileiro. Por que vocês chegaram a esse modelo? Quais as vantagens que esse modelo oferece? Bom, essa pergunta é muito boa, então eu vou começar a falar um pouco, ampassando, bem rapidamente, lá de trás, que é um assunto que a gente vem tratando no Brasil desde 1994. É um assunto que não é novo, a gente vem trabalhando nisso há muito tempo. Em 1994 a gente começou a primeira relação com a televisão digital e em 2003 que a gente colocou na mesa quais eram os padrões de televisão digital disponíveis no mundo para que o Brasil pudesse escolher um deles. Existiam, na época, o padrão americano, o padrão europeu e o padrão japonês e entre 2003 e 2006 foram feitos diversos estudos sobre esses padrões para verificar qual seria o mais adequado para a situação e as características do Brasil. Foi decidido pelo padrão japonês de televisão digital por algum motivo. O padrão japonês, ele era o último, na época, ele era o último padrão, ele era o padrão mais novo. Então, na tecnologia, quanto mais novo é, ele é um pouco mais tecnológico. Então, a gente optou por ele, por ele ter uma melhoria, uma questão mais desenvolvida na questão da flexibilidade, na portabilidade da televisão, na recepção da televisão digital. Então, você pode assistir televisão hoje no táxi, nos ônibus, de forma portátil. E ele é muito mais desenvolvido que nos outros países, então, nos outros padrões. então, esse foi um dos motivos da gente escolher o padrão japonês e também por ele ter uma certa robustez no sinal. Ele consegue chegar, o sinal consegue cobrir áreas maiores do que os outros padrões. Então, a gente também colocou isso como uma forma de definição do padrão. Essa também foi uma das... das ações que a gente tomou para decidir. E além da imagem mais bonita, mais bem definida, o que mais a TV digital vai trazer para o telespectador? Os benefícios da televisão digital são muito grandes, tanto para os telespectadores, mas também para o governo, para o espectro como um todo. na televisão digital, ele proporciona, claro, uma melhoria muito grande de som e imagem, como você informou. Tem a questão da multiprogramação, que a gente pode utilizar o mesmo canal de televisão que hoje, na televisão analógica, quando tem um canal de televisão, a gente só pode usar uma programação. A gente só consegue passar uma programação em um canal de uma emissora. Agora, com essa possibilidade da televisão digital, da multiprogramação, nós conseguimos passar outras programações dentro de um mesmo canal. A gente consegue passar até sete, seis ou sete programações dentro de um mesmo canal. Isso é muito bom para a questão da pluralidade da informação. A gente consegue, e hoje essa multiprogramação está liberada somente para as entidades e emissoras públicas de televisão do Brasil. Outro grande ganho em benefício da televisão digital é a questão da flexibilidade, da mobilidade. você poder assistir a televisão em qualquer lugar, você pode sair na televisão assistindo o seu celular sem usar a sua banda larga, você coloca uma antena e assiste a televisão sem pagar nada, continua gratuita, que é um outro benefício da televisão, continua sendo gratuita, nada mudará. Temos também a questão que é uma questão muito boa para o espectro, que é o uso mais eficiente do espectro, que hoje, na televisão analógica, a gente consegue utilizar normalmente um canal e aí tem que pular outro, não consegue usar um canal adjacente, tem que pular outro e aí utilizar novamente o canal. Por exemplo, se você usar o canal 15 na analógica, normalmente o 16 você não pode e vai utilizar o 17, isso você acaba perdendo um canal ali. Com a televisão digital, a gente consegue usar esses canais adjacentes, então você teve uma melhoria na utilização do espectro de radiofrequência. E também é importante lembrar da questão da interatividade, que é a forma da população poder se comunicar com o radiofusor, você conseguir marcar consultas de saúde, você conseguir verificar emprego, você tem várias possibilidades que essa interatividade pode proporcionar a toda a população que não tem acesso à internet e de alguma forma quer ter um acesso a um mundo fora de sua casa. Bom, falando em interatividade, o que aconteceu com o Ginga, que é uma plataforma que foi desenvolvida aqui no Brasil? O Ginga, esse midway brasileiro que é uma camada de software que foi desenvolvida, foi um fruto de, um resultado de desenvolvimento de muitos anos pela Universidade da PUC do Rio, e também pela UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E a gente, o Ginga, a gente trabalha nele há muito tempo, o governo vem tentando sempre alavancar o Ginga. É uma questão muito importante para passar para a população e deixar, dispor da população algumas, alguns benefícios que eles não têm hoje, que somente teriam se tivesse a internet. Então, essa forma de ser feita está sendo trabalhada pelo Ministério há muito tempo. Nós estamos trabalhando na forma de alavancar o Ginga, porque hoje, o que a população quer? A população quer a diversidade de aplicações. Eles querem vários aplicativos, eles querem diversidade, eles querem escolher o que eles querem assistir, o que eles querem ter. Então, uma forma de alavancar o Ginga que foi usada pelo governo, que vimos essa possibilidade de alavancar o Ginga, foi a questão de promover o desenvolvimento de aplicativos por meio de concurso. A gente fez cursos, concursos de aplicativos pelo governo, chamado Inoveps, que você pode fazer ou desenvolver o seu aplicativo e concorrer para ver se você ganharia ou não um certo dinheiro para alavancar essa questão do Ginga, que eu acho que é muito importante para toda a população brasileira. Está certo, William. Agradeço demais sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e também no site sejadigital.com.br Para rever o programa é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto